Desde que o homem surgiu pela primeira vez, o instinto de explorar sempre foi uma das características mais importantes da nossa espécie. Este constante desejo de descobrir o novo nos levou a todos os lugares do planeta, incluindo os mais hostis através dos oceanos. Mas muito mais longe que qualquer outro lugar que já visitamos, duas pequenas espaçonaves estão levando a nossa história a patamares extraordinariamente maiores. As Voyagers eram as espaçonaves certas na hora certa quando um monte de coisa estava esperando para ser descoberta. Em uma missão de quase 50 anos, elas representam a era de ouro da exploração espacial conduzida por um gigante esforço em realizá-las. Desde que partiram, elas nos ajudaram a desvendar os segredos do nosso sistema solar, que tem sido uma janela para mundos quase inimagináveis. Os primeiros objetos construídos por seres humanos que irão além do sistema solar chegando a outras galáxias, atravessando sistemas estelares, vendo de perto seus planetas. E até mesmo serem encontradas por outras civilizações, coisas, levando algo com elas por bilhões de anos, do que talvez seja após a morte do Sol, a última coisa que restará de nós. E agora com os recentes comunicados da NASA sobre o que as Voyagers estão presenciando, talvez já esteja sendo revelado um pouco desse desconhecido oceano. O ano é 1977. O mundo era um pouco diferente do que vivemos hoje, onde uma empresa de computadores chamada Apple acabara de ser fundada e Elvis Presley tinha acabado de falecer. Nesta época também não fazia muito tempo que havia acontecido a última missão do programa Apollo na Lua. E apesar do feito, a realidade é que, em termos de tecnologia, estávamos a anos-luz de distância de hoje. Mas as missões Apollo deram confiança à humanidade sobre essa tal tecnologia e que foi potencializada com muitos filmes de ficção científica, levando a imaginação do ser humano para lugares muito mais distantes no espaço. E essa mistura de ficção científica empolgante e tecnologia inovadora levou, na época, a criação de um projeto surpreendente. Onde a NASA deu início a uma das maiores aventuras da história das viagens espaciais. Nela, duas sondas tentariam algo que parecia ter saído de um filme de ficção. Explorar os planetas externos do sistema solar, sendo Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em uma jornada épica, elas chegariam depois de percorrer bilhões de quilômetros a Júpiter, dois anos depois. Mas a história das Voyagers começaram 20 anos antes. O ano era 1957. Nessa época, só o fato de chegar em outro planeta era considerado algo impossível. E o primeiro objeto a ser colocado em órbita era o Sputnik 1, da União Soviética. E a partir daí, cientistas espaciais ficaram cada vez mais obcecados para viajar cada vez mais longe para explorar o espaço. Porém, a tecnologia não permitia ir muito mais além do que do planeta Marte. E até para Marte, era uma tarefa extremamente difícil. Um dos maiores problemas existentes na época era a falta de um foguete potente o suficiente que permitisse fugir do empuxo gravitacional do Sol. E mesmo que existisse, devido às grandes distâncias envolvidas, uma viagem ao planeta Netuno poderia levar quase uma vida inteira. Isso tornava os planetas externos do sistema solar totalmente fora do nosso alcance. Até que em 1961, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, um jovem matemático brilhante chamado Michael Minovitch descobriu uma forma de viajar até esses planetas enquanto estudava para o seu doutorado. A sua solução resolveu uma questão que intrigava os maiores matemáticos de todo o mundo por séculos, o problema dos três corpos. Ele envolve uma tarefa complicada de prever a trajetória de um objeto pequeno, que nesse caso seria uma nave espacial, enquanto ela se movimenta pelo sistema solar e ao mesmo tempo tenta escapar do empuxo gravitacional de dois objetos maiores, que no caso seria um planeta e o Sol. A solução de Minovitch previa exatamente como a trajetória de uma nave espacial seria afetada ao passar por um planeta, o que estava totalmente fora do alcance da ciência. E ele teve a ajuda fundamental de um computador de ponta da IBM que ficava na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, computador este que era o mais rápido do planeta na época, calculando milhares de direções com diversas velocidades na tentativa de encontrar a solução, com um custo operacional de mil dólares por hora. O gasto desse tempo era uma fortuna para a universidade, que estava à frente de uma pessoa que ainda não havia conquistado um doutorado, diferente da maioria dos matemáticos mais renomados no mundo. Para honrar o compromisso financeiro da Universidade, Minovitch foi buscar as fontes mais precisas de dados do Sistema Solar no laboratório de propulsão da NASA. E quando engenheiros da NASA fizeram as revisões dos cálculos de Minovitch, ficou claro que a solução dele era realmente útil para viagens espaciais, o que foi um momento glorioso para a matemática. Naquele momento, havia-se descoberto uma forma de usar a gravidade dos próprios planetas para lançar espaçonaves mais rápido e mais longe do que nunca. E isso era possível porque Minovitch percebeu que, quando uma espaçonave se aproxima de um planeta, ela é puxada pela gravidade dele. E com as manobras corretas na hora certa, a espaçonave pode utilizar um pouco dessa energia para impulsioná-la em uma velocidade maior para mais longe do Sistema Solar. Com essa técnica de Stilling, teoricamente abriu-se a porta para o sistema externo do Sistema Solar, usando o impulso de planeta em planeta no Sistema Solar interno até chegar em Júpiter, e com a força de Júpiter chegar até Saturno. E por Saturno também ser um planeta grande, conseguir impulso suficiente para chegar até Putão, e tudo isso sem nenhuma propulsão de foguete. Até que em 1965, usando essas informações no laboratório da NASA, o então aluno de engenharia espacial Gary Flandreau foi contratado para calcular as opções para missões dos planetas externos. E a primeira coisa que ele fez foi um mapa detalhado determinando quando os planetas estariam em em certas posições. E a data que chamou atenção foi entre os anos de 1975 e 1976, onde os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estariam em um alinhamento favorável. Essa chance era uma oportunidade única, pois a próxima vez que isso aconteceria de novo seria apenas depois de 176 anos. E assim, a NASA apresentou o projeto Voyager, com o objetivo de alcançar os planetas gigantes. Essa missão ambiciosa iria enviar duas sondas espaciais idênticas para os quatro planetas externos do sistema solar, e um voo que era considerado pelas equipes da missão relativamente curto. Esse encontro prometia uma visão detalhada desses mundos distantes, que antes podiam ser observados apenas como pequenos borrões nos limitados telescópios da época. A viagem até Júpiter levaria dois anos, depois mais dois anos até Saturno, e mais cinco anos até Urano, e finalizando com mais três anos até Netuno. Isso mostrava que as Voyagers deveriam funcionar por no mínimo 12 anos, o que era um problema para a NASA, já que as suas sondas espaciais não duravam mais que alguns meses. E a tarefa quase impossível de construir uma super espaçonave capaz de sobreviver a defeitos e continuar funcionando ficou a cargo de John Kazani. E desde então, foram cinco anos de difíceis tarefas de construções e reconstruções, até que os engenheiros conseguissem construir uma espaçonave nova altura da missão. E eles foram guerreiros, pois tiveram que terminar antes de 1977, quando a janela para o lançamento se fecharia e outra só se abriria mais de um século depois. Outro fato assustador é que tudo que seria montado nas espaçonaves era baseado em tecnologias novas, o que ao mesmo tempo significava um salto tecnológico, causava uma maior tensão por falhas na equipe da missão. Mas o que mais preocupava era o fator dinheiro, pois ainda não tinham financiamento para realizar a missão. Para garantir mais fundos, eles precisavam de um porta-voz para alcançar isso. E eles recorreram a um jovem membro da equipe da Voyager, Carl Sagan, que era apaixonado por contar histórias. Para chamar a atenção do público, Carl Sagan teve uma ideia extraordinária onde sugeriu colocar na borda de cada espaçonave uma mensagem da Terra. Dentro de cada espaçonave haveria um disco de cobre banhado a ouro, com uma série de gravações e uma mensagem bastante elaborada na forma de gravação fonográfica, assim como instruções para tocá-la. Esse disco continha saudações dos habitantes da Terra para outros habitantes de planetas distantes, músicas e informações, na esperança de que algum dia alguma outra civilização pudesse encontrar uma dessas espaçonaves e seus discos contariam para elas quem eram os criadores da mensagem. E com isso, a missão conseguiu angariar o orçamento necessário. Na estrutura das espaçonaves havia uma antena de comunicação para transmitir à Terra todos os dados que as Voyagers coletassem durante a missão no espaço. Com 20 watts de potência, o sinal foi criado para ter a potência de uma lâmpada de geladeira. No outro braço, afastado da espaçonave, ficava a fonte de energia, com um gerador de plutônio que servia para suprir a energia quando a fonte de energia solar não estivesse disponível. Do outro lado, no outro braço, ficava a parte mais importante do equipamento, que é as lentes da espaçonave. E apesar da Voyager 2 receber essa nomenclatura, ela foi a primeira a ser lançada no dia 20 de agosto de 1977, seguido pelo lançamento da Voyager 1 em 5 de setembro do mesmo ano. Amém. Dois anos depois do lançamento, em abril de 1979, a equipe estava direcionando as Voyagers para a sua primeira parada em Júpiter. E o que antes eram fotos embaçadas, agora eram imagens em detalhes que nunca haviam sido imaginados antes. Atmosferas agitadas e turbulentas, junto a conhecidíssima tempestade de 300 anos, e um campo magnético 10 vezes mais forte que o da Terra, o que os pesquisadores descobriram ser um risco para as Voyagers. Como a ideia era direcionar a Voyager 1 para Io, uma das luas misteriosas de Júpiter, a surpresa dessa radiação muito intensa preocupou a equipe, pois eles não tinham certeza se ela iria suportar essa radiação tão intensa. Mas mesmo com esses riscos, eles resolveram prosseguir com a missão, e para surpresa, enxergaram um objeto por trás de Io. Este objeto era tão enorme que parecia outra lua desconhecida, mas ao observar direito, perceberam que era uma enorme coluna de fumaça de incríveis 270 quilômetros, originadas em uma erupção vulcânica. O que eles haviam presenciado ali, era a primeira erupção vulcânica vista de fora da Terra. Depois de Júpiter, as Voyagers seguiram mais 2 bilhões de quilômetros em um tempo de aproximadamente 2 anos em direção a Saturno. Como as espaçonaves passariam muito rápido pelo planeta, a equipe havia se preparado meticulosamente para esse encontro. No total, eles teriam 12 horas para fazer registros, então eles tiveram que escolher para onde apontavam. E logo foi feita a escolha do planeta e seus anéis. A primeira sugestão era passar pelo planeta e os anéis, mas por final decidiram passar por fora desses anéis, o que mais tarde descobriram que foi a escolha mais inteligente. Pois se tivessem passado por dentro dos anéis, a espaçonave teria sido destruída por rochas no interior que estavam ocultas em anéis que não eram visíveis da Terra. A quantidade de informações enviadas pela sonda surpreenderam a todos na época. A empolgação era grande, pois a missão até o momento só havia tido sucesso. Agora, a Voyager 1 iria em direção a Titã, uma das luas que por sua atmosfera acreditava se existir uma grande semelhança com o nosso planeta, e possivelmente alguma forma de vida. Mas para alcançar essa lua, a Voyager 1 precisava alterar a sua trajetória, o que sacrificaria sua viagem pelos planetas seguintes. Isso porque o ângulo a faz sair do sistema solar. E bem, no fim, o sacrifício foi uma decepção, pois a densa atmosfera de Titã não permitiu enxergar qualquer tipo de atividade no seu interior. E a dúvida sobre a existência de vida e como esse lugar era permaneceria por mais alguns anos. Então, sozinha, a Voyager 2 ficou responsável pelo registro dos planetas mais externos. Mas, logo que ela saiu da órbita de Saturno, a equipe percebeu que alguns componentes da espaçonave começaram a falhar. E isso comprometeria seriamente o recebimento de dados dos planetas que viriam a seguir. Com a engenhosidade dos engenheiros da missão, o problema foi contornado. Pelo menos é o que se esperava. Isso porque só saberiam de fato, 5 anos depois, quando a Voyager alcançasse Urano. O que aconteceu em 25 de janeiro de 1986. Apesar de nítidas, as fotos de Urano não revelaram muita coisa. E as expectativas então foram direcionadas para Netuno. Um planeta que na época era um dos mais misteriosos, pois nem os telescópios mais potentes conseguiam obter detalhes dele. Depois de 12 anos de voo, as lentes da Voyager 2 nos entregaram as primeiras imagens de Netuno e havia sobrevivido a jornada de quase 5 bilhões de quilômetros no limite do Sistema Solar. E este último planeta do Sistema Solar causava estranheza, pois tinha semelhanças com a Terra. Suas nuvens brancas sobrevoavam a sua atmosfera, alguma delas inclusive voando a velocidades supersônicas. Uma das imagens que mais surpreendeu foi quando a sonda deixava o planeta em 1989, onde Tritão contrasta junto com o planeta. Mas a história das Voyagers não acaba por aqui. A Voyager 1, por estar orbitando o Sistema Solar em nossos planetas, tinha uma visão que a Voyager 2 nunca teve. E aproveitando que a espaçonave estava em um local onde nenhuma outra espaçonave esteve antes, Carl Sagan então discutiu uma ideia com a equipe. E o resultado dessa ideia foi aplicada em 1990, 13 anos após o seu lançamento, a 6 bilhões de quilômetros de distância. Onde a Voyager 1 virou suas câmeras em direção aos planetas, fazendo um registro da família planetária do Sistema Solar, e enviando através dos seus fraquíssimos sinais, o que foi o maior registro do nosso Sistema Solar. Onde apenas 6 planetas ficaram visíveis, porque Mercúria e Marte foram ofuscados pelo brilho do Sol. Mas perceba que toda a nossa história, todos os acontecimentos, está focada apenas naquele pontinho azul com menos de um pixel. Depois desse registro, muitos dos equipamentos da sonda foram desligados para poupar energia. Mas ainda assim, depois de décadas, ainda há instrumentos que funcionam nas espaçonaves. E com esses instrumentos, eles continuam a enviar sinais com informações sobre o que estão encontrando no espaço profundo. E em 2012, a 19 bilhões de quilômetros do Sol, a Voyager 1 abandonou a heliosfera do Sistema Solar, uma região onde os raios do Sol deixam de ter influência, o que a tornou o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar o espaço interestelar. Como a sonda não possui um sensor de plasma, os pesquisadores necessitaram de outro meio para analisar o plasma em que ela se encontrava, e assim conseguir determinar sua localização. Até que uma injeção de massa coronal de uma grande erupção de gás a alta temperatura, proveniente do Sol ocorrido em março de 2012, forneceu as informações que eles precisavam. Quando esse evento inesperado chegou onde estava a Voyager, 13 meses depois, o plasma ao seu redor começou a vibrar, e a sonda conseguiu detectar esse movimento. E a partir da frequência dessas oscilações, foi possível determinar a densidade do plasma no local. Com isso, os pesquisadores descobriram que a sonda estava imersa em um plasma 40 vezes mais denso do que o encontrado na camada exterior da heliosfera. A equipe então decidiu revisar dados anteriores, e encontrou uma oscilação do mesmo tipo em novembro de 2012, só que mais fraca. E a partir disso, eles concluíram que a Voyager 1 havia entrado no espaço interestelar há mais de um ano, em 25 de agosto de 2012. Uma região completamente nova, comparável ao que era esperado no espaço interestelar, e totalmente diferente da heliosfera com plasma interestelar. Seis anos depois, mais exatamente em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 confirmou que também deixava oficialmente o nosso sistema solar ao atravessar a heliopausa. E isso aconteceu a uma distância de 17,8 bilhões de quilômetros. Com as informações obtidas pelas duas espaçonaves, cientistas então descobriram algumas coisas sobre os limites do nosso sistema solar. E uma delas é que a bolha do Sol é uma bolha muito vazada, e os mesmos sinais de vazamento também foram encontrados pela Voyager 1, mas no sentido contrário. Antes das missões Voyager, os cientistas previnham que a bolha solar se dissolveria à medida que se afastava do Sol. Mas a Voyager 2 confirmou que há um limite muito claro e definido por lá. O instrumento de ondas de plasma da sonda detectou densidades plasmáticas muito parecidas com as registradas por sua irmã. Com seu plasma solar muito quente podendo alcançar 1 milhão de graus, e o interestelar sendo mais frio com seus 10 mil graus, a densidade do plasma aumenta em um fator entre 20 e 50 após cruzar a fronteira. O fato de ambas as sondas terem deixado o sistema solar em distâncias muito parecidas deixou os pesquisadores surpresos. Isso porque modelos anteriores previnham uma grande diferença entre elas, o que causou muitas dúvidas. Foi descoberto também que a influência do Sol vai muito além do sistema solar. Isso porque o Sol consistentemente expele ondas de choque de plasma chamadas de ejeção de massa coronal, e que ajudam a modelar o restante do nosso sistema. E o impacto disso vai além das suas fronteiras. Os dados de ambas as sondas mostraram que elas se propagam além da heliopausa e diminuem a quantidade de raios cósmicos além da bolha. Considerando o potencial dos raios cósmicos de promoverem mutações biológicas na vida terrestre, essas descobertas corroboram a ideia de que o Sol pode ter influenciado na evolução da vida fora da Terra. E agora, em 2022, a Voyager 1 começou a enviar sinais estranhos, que está intrigando os cientistas. E esse mistério está se concentrando no sistema de orientação espacial do equipamento. Segundo os cientistas da missão, esse sistema não está refletindo o que realmente está acontecendo com ela. Embora o equipamento esteja operando normalmente, recebendo e executando comandos de organização, os dados do sistema de articulação e controle de altitude estão apontando nos computadores da equipe da missão informações que parecem ter sido geradas aleatoriamente ou que não refletem nenhum estado possível em que este equipamento possa estar. E é justamente o funcionamento preciso desse sistema que garante também o posicionamento correto da sua antena, que deve sempre estar apontada para a Terra. Como o sinal da Voyager 1 não enfraqueceu, os engenheiros acreditam que a antena permanece em sua orientação normal. O fato da espaçonave estar atualmente a 23,3 bilhões de quilômetros de nós, se a equipe levar cerca de dois dias para enviar uma mensagem e ela conseguir uma resposta de volta, a NASA disse que nos próximos dias continuará monitorando os sinais da sonda para determinar se os dados incorretos estão vindo diretamente desse sistema ao qual desconfiam ou se vem de outro sistema de comunicação. Segundo a própria NASA, essas informações irão fornecer pistas valiosas sobre o funcionamento do espaço para além da heliosfera. E é bom que essas descobertas sejam feitas o mais breve possível, pois no status atual da missão, elas podem gerar energia até 2025 e os engenheiros estudam meios de otimizar as espaçonaves para que durem mais tempo. Mas perceba que mesmo depois da energia acabar, as Voyagers irão continuar sua viagem, levando consigo registros de um legado sobre a vida humana mesmo depois do seu fim, através de planetas e estrelas no universo profundo. O disco de ouro junto à espaçonave vai resistir mais que as pirâmides e até mais que o próprio planeta Terra, com um único registro da nossa existência. O próximo encontro das espaçonaves com a próxima estrela acontecerá daqui a 40 mil anos, mas que muito provavelmente será o primeiro de muitos. e quem sabe um dia contar para outra civilização que também acredita estar sozinha o que é ou um dia foi a humanidade. e quem sabe um dia, quem sabe um dia, vamos começar a sair da nossa história solar, para o universo procurando apenas paz e amizade, aprendemos, se levamos, se levamos, se encarmos, se levamos, se levamos, se levamos, se levamos. Legenda Adriana Zanotto